Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E voar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aligar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Vamos lá, levanta do sofá aí E vamos dançar com a gente Segura minha arada, vai lá Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber No lugar que você mora Também quero lhe escrever Martamos a qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Soprendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E a tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Música Aún a todas as alas Ainda não existe Música Aún a todas as alas Aún a todas as alas Música Legenda Adriana Zanotto